Boa noite pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje temos uma janta maravilhosa, gente, olha, de uma janta salada, arroz com amêndoa e um franguinho gemelhado no grill, olha. O franguinho, gente, vamos ver a minha saladinha aqui, como tá? Depois tem um refresco aqui, tá? Bora lá provar pra vocês verem essa delícia, gente, olha aqui que maravilhosa aqui, não vai ter fome. Hummm... Arroz com amêndoa é muito bom. Olha o mesmo prato de arroz com amêndoa e frango. Hummm... Que delícia, né? Hummm... Olha, pessoal, bora lá. Jantar, olha aqui. Tem uma saladinha, tá? Um pratinho de arroz com amêndoa, gente. Espero que vocês gostarem da minha janta, divulguem, compartilhem. Olha o franguinho grelhado, olha aqui. Olha aqui. Hummm... Hummm... Ficou com vontade, né? Ó, aquele grelhado. Hummm... Ficou com vontade, né? Ficou com vontade, né? Hummm... Boa lá. Fazer uma salsa de lixo? Hummm... 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 Maravilhosa da amêndoa da frita... Hummm... Hummm... Gente, que maravilhoso. Ah, que delícia. Hummm... 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 A gente olha os ossos. Hummm... 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 Maravilhosa, minha gente. Divulgue, compartilhe. Compartilhe, deixe o seu joinha. Assine o sininho. Deus abençoe cada um de vocês que vem no canal. Compartilhe, divulgue. E deixe o seu joinha. Que o Espírito Santo e Deus seja o seu joinha de vocês. Boa noite. Jantar. Segunda-feira, gente. Uma comidinha saudável. Com salada. E uma coisa com amêndoa e frango. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente. Até a próxima. E bora lá. Agora eu vou jantar, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês gostariam da minha janta. Tchau, tchau. Olha que maravilha, gente. Beijo pra cada um de vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.